Olá pessoal, eu sou o Rafa Molde, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estamos de volta com o Brawl Stars E hoje meus queridos, chegou o grande dia, ok? Porque eu zerei o Brawl Pass, olha só que maravilha, mano E hoje nós vamos pegar aí um pacote de reações, a última reação aí do Buzz e seu amiguinho aí Vou chamar ele do que, mano? De Todd, vou chamar ele de Todd, tem cara de Todd esse cachorro dele aí Até o Supercell fala o nome oficial dele, vou chamar ele de Todd aqui, poderia dar um nome mais engraçado, tipo Jubileu Mas vai ser Todd por enquanto E também, vamos jogar com o Ice King Born to Buzz Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, porque só aqui eu completo todos os passes de batalha E também jogo Clash Royale, ok? Completo todos os passes de batalha lá também E às vezes um Clash of Clans e outros jogos amistosos, ok? Então sem mais delongas, essa foi a última skin que lançou, ok? E daqui algumas horas, um dia aí, seis horas, lança o Leon Dinossauro, eu também vou gravar aqui e postar no canal Talvez eu poste o Leon Dinossauro antes, eu não sei, ok? Mas é isso, pra ajudar aí o meu canal a crescer, compartilha com seus amigos Então simbora, olha que maravilha, mano, olha isso aqui, cara, que delicinha E eu não preciso abrir isso, porque eu já tenho todos os Brawlers full, mano Entendeu? Isso é muito mais gostoso ainda E a temporada anterior, olha que belezinha 94, só 94, tá ligado? Eu tava jogando segurar o troféu agora, mas vamos colocar no combate E vamos coletar essas recompensas aqui, cara Começar aí por essa nova reação do Buzz Buzz e seu amigo Jubileu Pacote de reações aqui, vamos lá Olha, a gente ganhou Olha, ganhamos uma palminha do Spike Segunda palminha que a gente ganha, se não me engano a gente ganhou do Poco, né? Palminha do Spike, show de bola, já vou selecionar ela E o El Primo Zangado E a Anitta Feliz Vamos selecionar essas reações aqui, ok? Colocar a palminha aqui, né? É, molequinho, bonitinho ele ficou, hein? Bonitinho Eita, pegou, já houve várias Tenho ele feliz Vou adicionar uma palminha aqui, né, cara? Não tem jeito, não É isso aí Deixa eu mudar essa categoria aqui, cara Não quero esse corno, não Eu não sou corno, cara Quem tá mexendo nisso aqui? Eu vou deixar esse... Qual que eu deixo? Pera aí Tô tendo uma crise existencial agora Vou pôr esse daqui que é o mais recente, foda-se Beleza? Nita, 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 Nita Cadê a nossa querida Nita? Aqui É desse lado aqui o dela Cara, eu não vou pôr ela feliz, tá ligado, mano? Não é muito interessante Mas eu tenho bastante reação dela, hein? Caraca, mano Não vou deixar a reação Vou deixar ela feliz, ok? Melhor do que ela amorosa, mano Não quero saber mais de amor, não Foda-se Aqui é heartless, porra Desculpa, gente E vamos pegar o Born to Buzz, cara Born to be Buzz Born to be Buzz Desgastamos essa skin Brabíssima Do Brawl Pass, cara Essa skin, cara É fenomenal Ele e seu amigo Jubileus Mano Incrível Já vamos selecionar essa skin, cara Vamos selecionar essa skin Porque aqui não tem Aqui não tem vez, não Olha só quantos emotes a gente tem Que delicinha, cara Que delicinha Vamos selecionar todos os emotes dele, né? Os emotes mais fodas aqui, ok? Esse aqui Que é muito brabo Brabíssimo Chorando Cadê ele chorando, cara? Ok E... Ah, tem que ter o Jubileu, né? Tem que ter o Jubileu Esse aqui Ele chorando E ele brava Sempre coloca os bravos, sabe? Mas os bravos desse Do... Do Buzz Não tá muito interessante, né? Não parece que tá bravo Ele só tá pitando Esse aqui Ele tá meio assim, né? É, pode ser esse daqui Bora sim Nesse daqui mesmo Nessa combinação Selecionar Born to be Buzz Nascido para ser Buzz É isso aí É o vocalista aí Da banda O Buzz Da quebrada Seus amigos Esqueci o nome da banda É o Buzz Da quebrada E os... Dois pichotescos Beleza, minha amiga E aí, como vai ser? Se quiser carregar lá Já assassinei ela Beleza Nem deu tempo pra ver o Jubileu, cara Nem deu tempo de ver o Jubileu Que quando eu faço o Super Joga o Jubileu Vamos testar aqui Pra vocês verem Olha lá vai o cachorrinho, viu? Bonitinho, bonitinho Vamos ver se a gente Vence em primeiro Essa porra Faz tempo que eu não jogo Com o Buzz Pra falar a verdade, cara Eu só tô testando Outros Brawlers Por causa das... Das missões, né? E aí, você quer morrer, ô? Quer morrer, Nubi Nubi? Eita, minha internet Tá uma bosta Beleza Deu tempo de reconectar ali Com o Wi-Fi, mas Não sei se vai dar bom, não, mano Ambo o Wi-Fi E os dados tá ruim E que isso? Assim, você me fode Eita, porra Tem uns As energias gostosas aqui Mas o efeito, cara Ah, tá diferente, cara Dá pra ver que tá diferente Tá bonitinho Cheguei em você É, moleque Foi molezinha Molezinha Até desliguei o Wi-Fi, cara Até desliguei o Wi-Fi E liguei E voltei E venci Os três pichotescos Tão fodásticos, né? Tá louco, mano E já vamos começar A juntar mais cachoidas Pra próximos Brawlers futuros Vamos testar aqui Vamos ver como ele é Quando perde, ok? Vamos aqui no combate solitário Nesse aqui Vamos perder ela É, por querer Só pra gente ver como que Ó Pô, e esse Wi-Fi Tá o caralho Eu poderia vencer fácil Esse aqui Mas vamos Perder Caralho, é modo fantasma Lindo, cara Olha ele Fantasma Cara Eu queria ter visto ele normal Cara Porra Solo showdown Cara Putz A gente deu azar De pegar ele Ele Estranho ali Tá ligado? Talvez vai pra thumbnail Aquilo ali também Ficou bacana Ficou bacana Vamos jogar mais uma De combate solitário Vai Simbora Será que a gente Vence em primeiro de novo? Eu só sei que os efeitos Dessa skin Tão lindos, cara Lindos, lindos Lindos, lindos O que ele falou? Ressuscitação é minha vocação Alguma coisa é minha vocação Tá ligado? E aí, ô Isso tudo? Quer morrer? Quer morrer, morre? Entra no bibo Desculpa, pessoal Tô meio Vocês devem estar percebendo Pela minha voz Pelo meu jeito de falar Que eu tô meio com sono Porque Sei lá Eu só tô dormindo Três horas por dia Só por isso É a desgraceira Eu sou nascido Pra ser Buzz Mas também não sou Imortal, né? Ah, ele tá ligado Ele tá ligado Que eu tô carregando Porque ele também Tá carregando, velho Viu que Paradoxo Metafísico Uma assassina Essa desgraçada aqui Beleza Já carregamos Quase, né? Carregamos o nosso próximo super Esse barulhinho Uh, é de queima Ah, eu queria matar Aquele Buzz Desgraçado Arrombado Quase fritei A vida daquele desgraçado Esse cara Atrapalhou tudo Isso tudo Desgraçado É, realmente Esse negócio É do Nosso querido Estúdio Ah, morremos Por esse Nossa, que ódio, mano Que ódio Eu não sei se essa voz É realmente do Do Buzz Eu não lembrava desse Peraí, mano Parece que ele tá Com uma voz diferente Quase quem? Não É a voz dele mesmo Bonitinha, cara Esse Buzz É incrível, cara Incrível, cara Eu amei esse skin, cara Que brabíssima, cara Brabíssima mesmo Eu gostei muito Skin dele com jubileu aí Da banda dos Três nostálgicos Patifeiros É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente terminou o Brawl Pass Daquele jeito Ok Próximo Brawl Pass também Só que não acabou Ainda tem muito conteúdo Pra vir aí Nessa temporada Um novo Brawler, ok Vai ter novo Brawler Eu vou maximizar ele aqui No primeiro dia De conseguir o acessório E O poder estrela dele Já vou maximizar aí O Griff Quando ele lançar Ok E muito mais skins Tá chegando aí Não foi nem metade Das skins, cara Tem muitos skins mesmo Li um dinossauro Essas Sextas, ok Todas sextas-feiras, mano Vai ter skin aqui no canal É só conferir É isso É nóis, pessoal Fala Tchau 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 Tchau